Olá pessoal, tudo bem? No nosso último encontro nós fizemos o que? Nós criamos a classe contato, que é utilizado para trabalhar com os dados, representar os dados da nossa aplicação, da nossa agenda. Nós criamos a classe daoagenda, que é a classe responsável por trabalhar com o nosso banco de dados. É ela que vai inserir, alterar, localizar, excluir um dado dentro do nosso banco de dados. E hoje nós vamos fazer o que? Nós vamos implementar os métodos que nós havíamos definido nessa classe daoagenda. Vamos lá? Bom pessoal, como eu havia comentado, hoje nós vamos fazer o que? Nós vamos implementar os métodos da nossa classe daoagenda. E o primeiro método que nós vamos implementar, pessoal, é o método dbConnection, que é o método de conexão da nossa classe agenda. Beleza? Então eu vou vir aqui, vou deletar o nosso return, que ele foi criado só para não dar erro. Sumi aqui esse vermelhinho. E nós vamos fazer o que? Nós vamos começar a implementar aqui o conteúdo do nosso método. Beleza? Primeira coisa, eu vou pegar o nosso SQLite, SQLite, aqui de cima, SQLiteConnection, e vou fazer ele receber o que? Um novo objeto do tipo SQLiteConnection. E eu vou passar aqui para esse meu SQLiteConnection, pessoal, olha só, o construtor, a conexão, a string de conexão. Então qual que é a nossa string de conexão? Qual é o banco de dados que eu quero utilizar para me conectar? Então eu vou colocar aqui, entre aspas, duplas, data source igual mais path. Então pronto, está aí. Então eu vou pegar os dados, a minha fonte de origem aqui dos meus dados, vai ser a definida na variável path. Fechou? Morreu. E agora eu vou fazer o que? O nosso SQLite, vou mandar ele abrir, ó, SQLiteConnection.open. Abriu a conexão. Então se o arquivo existir, tiver tudo certo, ele já abriu a conexão e eu vou poder trabalhar com o meu banco de dados tranquilamente. Fechou? E aqui eu dou um return, SQLiteConnection. Pronto. Estou retornando aqui a minha conexão. Beleza? Maravilha. Agora o que eu vou fazer, pessoal? Agora que eu já tenho a conexão com o meu banco de dados, eu vou criar o meu banco de dados. Vai que ele não existe, tá? Eu sei que eu quero trabalhar com esse arquivo aqui que eu defini no objeto do tipo SQLiteConnection. Mas será que ele existe? Então se ele não existir, eu tenho que criar ele. E é o método criar banco de SQLite que vai fazer isso. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, só pra gente treinar, eu vou colocar um try, tá? E um cat aqui, ó. Se nada der certo, vai pro cat. Eu simplesmente dou um true aqui, ó. E já era. Retorno o erro que ele me trouxe. Acabou. E no try eu vou fazer o que? If. If. File. Olha só que legal. Opa. Escrever direito, né? Ponto. Existe. Então eu vou perguntar. Existe um arquivo? Qual o arquivo? O arquivo que se encontra dentro da variável path, né? Dentro da variável path não, né? indicado pelo conteúdo dela. Se existir, então se existir um arquivo com esse nome, nesse local, ou melhor, né? Se não existir, vou colocar a falsa aqui, ó. Se não existir, se existir eu não vou fazer nada. Porque eu já tenho o meu banco criado, já tenho o arquivinho do banco. Senão eu vou perder tudo. Eu vou fazer o que, ó. Esqlite. Esqlite. Connection. Opa, não é esse não. É esse aqui, ó. Esqlite. Connection. Ponto. Create. Ah, create. Cadê o? Create. File. File. Vou criar o arquivo. Não existe? Então eu vou criar. Ah, qual o arquivo? O path. Se eu escrever direito, vai, né? Pronto. O que que tá errado aqui? Esqlite. Ah, mil perdões, pessoal. Eu tinha feito certo, ó. Vou até apagar tudo. Ó, agafe, ó. Esqlite. 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 Jesus. Pronto. Ponto. Create. Agora vai. CreateFilePath. Tá aí. Vou utilizar a classe e vou executar o método que pertence à classe, createFile, para criar o arquivo. Acabou. Só isso, pessoal. Maravilha. Tá aqui, ó. O nosso criar banco de dados depois de meia hora sofrendo para escrever EsqliteConnection. Tá aí. Maravilha. Então, agora. Conectei no meu banco. Se não existir o arquivo, eu vou criar esse arquivo. Eu vou criar a tabela que vai armazenar os dados no meu banco de dados. Tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, para criar essa tabela. Vou colocar um try. Vou utilizar a técnica milenar. Do Ctrl-C, Ctrl-V. Olha o cat ali. Tá? Só que agora eu vou fazer o seguinte, ó. No cat aqui, eu vou pegar e eu vou dar uma melhoradinha nele, né? Exception. Ex. E aqui eu dou um true. Ex. Pronto. Retorno à exceção. Belezinha? Maravilha. E aqui no try, pessoal, nós vamos fazer o que, ó. Olha só que top. Vou usar o using. E aqui no using, eu vou criar, ó, var cmd igual a db connection ponto create command. Olha só que show de bola, pessoal. Para que isso? Quando eu faço isso, eu estou falando o seguinte, ó. Depois que eu finalizar isso daqui, ele já vai liberar a memória. Então, tudo que ele usou de memória para trabalhar com o command, já vai embora, já vai liberar a memória. Então, facilita muito a nossa vida, tá? É como se eu pegasse e fizesse o quê? Ó, tudo que eu fiz aqui, ele vai tratar e vai liberar da memória do computador. Não vou usar mais. Fechou. Beleza? E aqui, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou falar aqui o meu command. Ponto command text. Vai receber. E aqui, pessoal, é um comandinho. Comandinho o quê, pessoal? Um comandinho SQL. Então, se você manja de SQL, é só escrever aqui um comando que cria uma tabela. Tá aqui, ó. Então, coloquei o comando aqui, copiei e colei para eu não sofrer. Deixar vocês sofrerem aí. Create table, se não existir, que tabela que eu vou criar? A tabela de contatos. Quais são os campinhos da minha tabela de contatos? ID, que vai armazenar um valor do tipo inteiro. Nome, que vai armazenar um varchar de 50. E um e-mail, que vai armazenar um varchar. Varchar é texto de 80 caracteres. Pronto. Tá ali, ó. Maravilha? Então, criei o meu comando. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e vou mandar executar esse comando, ó. Quando eu executo o método executeNonQuery, Ele apenas executa o comando e não me devolve nada como retorno, tá? E aí, depois disso, acabou. Não preciso fazer mais nada. Morreu. Eu não vou precisar mais do command. Compreenderam? Então, o que que acontece? Eu posso liberar tudo da memória do computador. Não preciso mais dele. Eu criei ele aqui, ó. Executei o que eu tinha que executar. E não preciso mais dele. Fechou. Beleza? Então, tá aqui. Criei a minha tabela. Se ela não existir. Quando ele executar esse comando. Ah, e se ela existir? Não tem problema. Se existir, não vai fazer nada. Na hora que ele executar o comando, O comando vai ser descartado. Tranquilo? Beleza. E aí, pessoal? Nós vamos fazer o quê, ó? Nós vamos pegar e implementar o getContatos. Agora, ó. O getContatos, pessoal, vai ser bem parecido. Tá? Por quê? Porque sempre nós vamos estar utilizando um command. Tá? E aí, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar e apagar aqui do getContatos. Fechou? Por que que tá dando aqui, ó? Gerar novamente. Detecta. Alteras. Tá. Beleza. Não tem problema. Por que novamente? A gente try, pa, 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 cat, exception. Exception. Tá certo. Certinho. Voltando aqui, ó. No getContatos. Beleza. O que que nós vamos fazer? De novo, eu vou ter um try. Vou até copiar isso aqui, ó. A mágica do ctrl-c, ctrl-v, ó. Copiei, colei. Tá? Por quê? Por quê, pessoal? Aqui no getContatos, eu também vou ter que executar um command. Beleza? E aí, eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui fora do try, eu vou criar um sq-light data adapter, pra trabalhar com os dados. sq-light data adapter. Aqui, ó. Aqui vai ser o meu da, que vai receber nulo. Calma que vocês vão entender o que que é esse cara. Vou criar um data table, que vai ser uma tabela em memória. Data table dt, que vai receber os dados do meu banco de dados. Data table. Tá aqui, ó. Então, pronto. O que que eu fiz? Eu tenho o meu data adapter. Eu tenho o meu data table. E agora, aqui dentro do try, pessoal, eu vou lá, using var command, de novo. Vou lá pegar e vou criar um comando. Tá? Então, esse cara aqui vai representar um comando que eu vou executar. Qual comando? Eu não quero pegar todos os dados. Então, agora, esse comandinho ficou muito mais fácil, ó. Não preciso de todo esse textão. Eu simplesmente executo um select. Select asterisco from contatos. Me traga tudo da tabela de contatos. Tranquilo? E aí, o que que eu vou fazer? Ao invés de eu executar o comando aqui, ó, eu vou pegar o meu data adapter e vou falar o seguinte pra ele, ó. New SQL data adapter, tá? E eu vou passar com o parâmetro o meu comando que eu criei, ó. Command text, vírgula e a conexão. DB connection. Tá aqui, ó. A minha conexão. Tá ali. Fechou? Tranquilo. E aí, eu vou fazer o seguinte, ó. O meu data adapter, pessoal. Olha só o trabalho dele. Ele que vai fazer isso pra mim. Ele vai pegar, quando eu dou um fio, mando executar o método fio, ele vai executar o comando, pegar todos esses dados e vai armazenar esses dados dentro do meu data table. Então, a partir desse momento, a minha variável data table, meu objeto data table aqui, ele vai possuir todos os dados que estiverem armazenados na tabela de contatos do meu banco. Fechou? E eu preciso fazer o quê? Eu preciso dar um return, ó. Return dt. Por quê? Porque tudo que eu faço dentro do using, ele vai liberar da memória. Então, se eu não fizer nada aqui, ó. Mesmo que eu tenha o meu dt aqui, ele vai perder. Ele vai dar um dispose e o dt vai sumir. Como eu dei um return, ele vai continuar existindo. Compreenderam? Pronto. Fechou. Tá aqui, ó. Que é o meu data table. Tranquilo? E aí... Matou. Aqui eu já tenho o meu data table. Beleza? E o return, obviamente, né? Ele vai devolver o quê? Pra quem chamou o método, né? Ó. Meu data table get contatos. Ele vai retornar os dados que eu preciso. Fechou. Então, eu já tenho todos os dados. Belezinha? Ah, e pra pegar os dados de um contato só? Meu, é igual. É igual, 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 ó. Ah, Danilo. Não pode ser igual. Vocês vão ver. Vou copiar. Colei. O que vai mudar? Primeiro, vou tirar o S aqui. E eu vou passar o quê? O ID. Então, se eu quero trazer os dados de um contato com base no ID. Tá? E eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que passar o ID de quem eu quero trazer esses dados. Aí, aqui, continua, ó. Vou ter um adapter que vai preencher o meu data table. Eu tenho meu data table. Aqui, eu criei o comando que eu vou executar no meu data adapter pra trazer os meus dados. O que vai mudar vai ser o comando. E o comando vai ser um select aqui, ó. Onde eu vou pegar da tabela de contato todas as colunas de um contato que tenha o ID. E o ID igual a o ID que eu passar aqui. Fechou. Executei. Vou preencher o data adapter. E vou retornar o data adapter também. Só isso, pessoal. Só isso. Manteve a mesma coisa. Vira que legal? Então, reparem. Pra trabalhar com banco de dados, dependendo do jeito que você está utilizando, é muito fácil. A única coisa que está mudando aqui é o quê? O comando que eu estou executando no meu command. Só isso. O resto é tudo igual. Não mudou nada. Beleza? Maravilha. Então, já tem aqui o meu contato. Então, agora eu já consigo fazer o quê, ó. Já consigo criar uma conexão. Criar um banco. Criar uma tabela. Pegar um contato. Ou melhor, pegar vários contatos. E armazená-los em um data table. Pegar um contato com base em um código. E armazená-lo em um data table. Acabou. Está vendo? Get contato. Só que como eu copiei e colei, né? Então, prestem atenção no problema do Ctrl-C e Ctrl-V. Eu já tinha descrito aqui, ó. Um get contato. Então, deleta esse cara aqui. Que eu já tenho ele implementado ali, né? Pelo Ctrl-C e Ctrl-V. Fechou? E aí, pessoal. Vai ficar faltando o quê? O inserir, atualizar e o deletar. Tá? E eu vou deixar como tarefinha para casa. Então, o que vocês vão tentar fazer? Pô, puxa vida. Olhando isso daqui. Tá? Olhando, por exemplo. Aqui o comando select. Vou dar um outro exemplo aqui, ó. Fica mais fácil. Olhando o create table. Tá? Vocês podem tentar, e olhando também, tudo que nós fizemos, obviamente, implementar um adicionar. Um atualizar e um deletar aqui. Fechou? Ah, não consegui. Não tem problema. No nosso próximo encontro, vocês vão ver a resposta. Ok? Então, pessoal. Um grande abraço. E até o próximo encontro.